Em 2022, foram lançadas cerca de 599 novas séries nos Estados Unidos, mas poucas delas marcaram tanto época quanto Arquivo X. Você pode nunca ter assistido um episódio da série, até porque naquela época a gente morria de medo, mas com certeza você já ouviu uma musiquinha em algum lugar, nem que seja em meme de internet. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como que Arquivo X foi uma das séries mais importantes e impressionantes já lançadas e como que ela nasceu de uma pesquisa alienígena feita por Harvard e que terminou meio sem um final. É hoje Arquivo X no Nerd Show. Fala meus queridos amigos, como estão vocês? Cês tão bão, né? Hoje é um episódio que eu vou falar com vocês, eu morria de medo de ver Arquivo X, eu vi pouquíssimos episódios naquela época, porque eu simplesmente não aguentava. Arquivo X, pra você que não lembra ou nunca chegou a assistir, era uma série de mistérios que cada episódio os dois agentes tinham que resolver esse mistério. E que muitas vezes poderiam ser várias coisas paranormais. E quando era de alienígena, a gente realmente ficava assim, nossa, morrendo de medo. E um dos grandes bordões, ou a frase mais famosa é I want to believe, ou eu quero acreditar. Ou então, a verdade está lá fora. A verdade está lá fora. Eles iam passando pelos Estados Unidos, investigando várias coisas, e eles eram agentes do FBI. Dava um medo do caramba. Arquivo X estreou em setembro de 1993. Chegou a parar em 2002, e voltou só em 2016, quando encerrou as atividades pela última vez, em 2018. A ideia da série é do produtor e roteirista Chris Carter, que teve a ideia pra série depois de ler um trabalho de um professor de Harvard, que é o John E. Mack. Olha que história da hora. O John era um psiquiatra, né? Só que ele era uma autoridade no que se referia a abduções alienígenas. E ele fez um trabalho gigantesco lá nos Estados Unidos, que constatou que cerca de 3,7 milhões de americanos acreditavam piamente que já tinham sido abduzidos por alienígenas. Tudo isso? Eu acredito em abduções alienígenas. Você, você acredita? Põe aqui nos comentários que a nossa conversa vai ficar mais interessante aqui. Mas continuando. Aí o Chris viu esse estudo, imaginou que seria uma coisa muito legal pra ele criar uma série. Mas claro, não foi só isso que ele se inspirou, não. Tinham mais séries. Por exemplo, A Lenda Imaginação, The Twilight Zone. Vocês estão entrando num mundo cheio de sombras e substâncias depois dessas ideias, pois vocês passaram para A Lenda Imaginação. Galeria do Terror. Seria melhor vista num quarto escuro. Porque ela atrai o fantasmagórico, o horror e o sobrenatural. Twin Peaks. For your soul. I will take his. E principalmente, Colchak e os demônios da noite. Nós não achamos graça. Colchak, está no caso. Ouça, um crime de terceira classe. Está no caso. Velho de dois dias de você. E eles ali? Eles têm outras missões. Você fica lindo quando você quiser. Fora. Fora. Pra quem não sabe, Colchak era a história de um repórter que investigava umas coisas mais paranormais, sabe? E o Chris Carter gostava muito dessa ideia, mas ele queria fazer um tipo de mudança. Ele pensou que se colocasse um pessoal do FBI, faria mais sentido pra história, ia ser um pouco mais crível, sabe? E uma das grandes motivações pra ele fazer a série é que ele tava trabalhando na Disney e tava fazendo umas comédia, uns tremecinhos, sabe? Fazendo toda hora a mesma coisa, toda hora a mesma coisa. Ele queria fazer um negócio diferente. E aí ele, né? Foi de vez. E claro que é assim como a grande maioria das coisas que são apresentadas, a primeira versão foi toda canetada lá pelo pessoal da Fox. Você disse aqui, não. Tira esse cachorro aqui e me apresenta uma nova versão. E aí depois o negócio foi andando. E a música de abertura, que ficou tão emblemática, foi criada pelo Mark Snow. Mas tem uma curiosidade de como que ele fez isso. Foi uma coisa meio que paranormal. Por quê? Ele nunca tinha feito nenhum tema de ficção científica. E aquele negócio assim, não, mas eu nunca fiz esse negócio, como é que eu vou fazer? E ficou lá, e não veio ideia, e não veio ideia, e ficou sentado lá meio frustrado. Chegou um momento que ele fez assim, ó, meio que colocou o cotovelo em cima do teclado e fez Desenvolveu o tema que ficou aí pra posteridade, né? E também foi inspirado numa música que chama How Soon Is Now, do The Smiths. E ele apresentou o tema pro Chris Carter que, Eureka, isso vai ser conhecido por gerações. De modo geral, a série gira em torno dos agentes do FBI, né? Que vão investigar os X-Files, os arquivos X, que são aqueles casos mais... cavernosos. Mas só que são aqueles que eles deixam de lado, sabe? Que o pessoal fala assim, ih, não vou resolver esse trem não, isso aí não tem solução não. Mas eles vão atrás. Entre os personagens principais, nós temos o Fox Mulder, interpretado pelo ator David Dutch Vonney. E a Dana Scully, interpretada pela atriz Jillian Anderson. O Fox Mulder é aquele personagem que acredita em teoria da conspiração, que a pirâmide foi feita pelo ET, sabe? Que é povo assim que... Não, eu tenho... aqui ó, os pontos estão todos se conectando. E que ele acha que tudo é culpa do ET, né? Claro que no final da série a gente descobre quem é mesmo, né? Mas até então ninguém sabia. E ele fica acusando o governo, que tudo é culpa do governo, que fica ocultando as coisas. Ao contrário da Dana Scully. A Dana é que é a pessoa centrada, que acha que tudo tem uma explicação científica. Ah, isso aí é culpa dos eristroblastoses fetais, dos extrosprasmas. E assim, a cada temporada, a cada episódio que passa, fica mais difícil de achar uma explicação real pras coisas, né? Até que na sétima temporada o Fox Mulder é sugado pra dentro de uma nave alienígena. Aí realmente não tem santo que aguente, não tem como você explicar esse negócio. Não, isso aí é o encanamento Super Mario. Isso aí foi chupado aí pra cima e sumiu. Ao todo, são mais de 200 episódios naquele formato de O Monstro da Semana. Tipo o Supernatural, sabe? Que, ah, hoje é o bicho papão, amanhã é tal coisa. Eu acho muito legal, porque não necessariamente a gente tem que ver uma continuidade grande da série. E mais ou menos um terço dessa história é focado na história principal mesmo. É como se fosse a história principal do jogo. Na história principal, eles descobrem que, na verdade, o governo dos Estados Unidos estava sim encobrindo as coisas, mas que tinha mais, que eles estavam ajudando num plano de invasão alienígena da Terra. E claro que os personagens principais acabam se envolvendo romanticamente, até que eles têm um filho, o William Scully. Já o principal vilão da série é conhecido como o Homem Fumante. Ah, nicotina! Que era pra ter aparecido só um episódio, mas gostaram tanto da atuação do ator lá, que ele acabou ficando. Uma curiosidade é que o Homem Fumante, na verdade, já tinha parado de fumar já tinha 20 anos, né? Só que ele meio que teve que fazer uma fumacinha ali pra voltar, pra gravar esse episódio, mas como a série ia continuar, ele resolveu que ia fumar só de mentirinha mesmo, pra não voltar com o vício, né? O Homem Fumante era anti-nicotina. Mas na parte que a série termina em 2002, o Fox Mulder, que já tinha sido desabduzido pelos alienígenas, né? Descobre esse plano, ele invade uma área lá, só que ele é julgado e sentenciado à morte. Só que a parceira dele ajuda ele e ele consegue escapar. E os dois vão falar com o Homem Fumante e falar assim, ó, o negócio é o seguinte, os E.T. estão descendo aí, o bicho vai pegar, olê, olê, olá. E eles se tornam fugitivos, procurados pelo FBI e vão pro Novo México. E diz que eles vão invadir a Terra no dia 22 de dezembro de 2012. Olha só o negócio do calendário maior. Erraram por um dia, porque era dia 21, né? O 2012 do calendário maior. Mas o que trancamos o furico com essa informação? Nossa senhora. Pois é, a série terminou assim, né? E sem um final, ficou meio que no ar. Estão fugitivos e é isso aí. E é fato que Arquivo X influenciou um monte de séries depois dele, né? Por exemplo, dá pra gente falar do Fringe, né? Que era uma série muito boa que eu comecei a assistir, mas não terminei, mas era bem legal. O próprio Supernatural bebeu bastante nessa fonte. Porque antigamente, nessa época, não era muito comum ter essas coisas mais sobrenaturais de terror assim fora dos filmes trash, não. Era completamente diferente. E até o desenho animado Gravity Falls, que basicamente é uma versão desenho animado do Arquivo X. De certo modo, a gente pode até falar que Lost bebeu bastante dessa fonte, porque tinha o tal do Mistério da Ilha. Mas talvez um dos maiores exemplos foi como Arquivo X influenciou Breaking Bad, apesar de não ter nada a ver uma coisa com a outra. O que acontece é que o Vince Gilligan, que é o criador de Breaking Bad, começou a carreira dele como roteirista de Arquivo X, como freelancer. Que já era um grande fã da série, né? E resolveu mandar um roteiro que ele tinha feito pra um episódio da segunda temporada. E o negócio era tão bom que eles resolveram contratar ele e fizeram o episódio dele. No final, ele acabou escrevendo 29 episódios da série e foram 44 episódios produzidos. Aí você deve pensar, mas isso aí não prova nada, não tem nada a ver. É, mas o Brian Creston, sabe? O cara lá, o carequinho, o Heisenberg, ele também trabalhou em Arquivo X. E foi a primeira vez que os dois chegaram a trabalhar junto com o detalhe dele falar numa entrevista que queria trabalhar de novo com o Brian Creston no futuro. E que ele ia ser um vilão muito carismático e que o pessoal ia gostar dele. O cara profetizou. Pois é, mas o que aconteceu com esse negócio do Arquivo X voltar, vir, voltar, parar? Foi meio polêmico isso. A ideia inicial do Chris Carter era ter só cinco temporadas e finalizar com um filme, né? Tanto é que o contrato dos atores estava assinado só até a quinta temporada. Só que o negócio estava dando tão bom que a Fox não quis terminar essa série, né? É meio Supernatural, Babarelando. Estamos vendo as histórias repetindo aqui. Só que primeiro, né? E depois da quinta temporada, saiu o primeiro filme de Arquivo X. Com uma história que aconteceu entre a quinta e a sexta temporada. Aí avançando um pouquinho, na nona temporada, terminou com aquele final lá que eu te contei, né? Pois é. Aí a ideia era finalizar essa história com um filme de 2008, que era Arquivo X, Eu Quero Acreditar. E não tem nada a ver com a história da série. E o filme conta uma história completamente paralela, que não tinha muito a ver com o gancho que foi deixado lá. E ele falou que se fizesse sucesso, ele queria voltar com o terceiro filme. Aí sim, falando sobre a invasão alienígena e aquelas coisas que a gente tá querendo saber que aconteceu. O filme até lucrou, né? Só que a Fox ficou naquele vai, mas não vai, vem, mas não vem, não acontece nada. E anunciou que a história ia sim continuar. Mas não como um filme, e sim como a décima temporada. Que estreou em 2016. Aí começou a dar algumas tretas, porque na verdade a Dana Scully falou que não queria continuar na série. Mas aí ele tinha feito um final que ela tava grávida, mas não tinha como continuar a história. E ela foi pro Twitter até falar que não tinha gostado muito de como o personagem dela tinha terminado ali o final. Foi aquela coisa meio Game of Thrones da vida, sabe? Tanto que o próprio Chris Carter chegou a pedir desculpa aos fãs. E é aí que tá um certo problema. Por quê? O Chris Carter queria continuar essa história, mas através de um desenho animado. Mas olha quem que aparece na história pra embargar o negócio todo. A Disney, que agora é dona dos direitos do Arquivo X. Disney? Arquivo X? Não mistura muito bem, né? E é até engraçado, porque o Chris Carter que queria fugir da Disney pra escrever um negócio, agora os direitos tão tudo com a Disney. Que ironia do destino, não? E aí que tá o problema. Se ele quiser continuar fazendo Arquivo X, ele vai ter que negociar com a Disney. Que com certeza vai ser uma coisa bastante difícil, visto que a Disney tá enfrentando alguns problemas aí, né? De confiança do público. E se falasse que vai ser lançada alguma coisa pela Disney, o público vai torcer o nariz. Pelo menos é o que eu acredito. Mas com certeza Arquivo X é uma das séries que mais marcou a televisão nos anos 90 e que eu escolho acreditar. Que vontade de assistir Arquivo X. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E de segunda a sexta, às 7 horas da noite, eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus.